Daí ele postou um negócio no Twitter que ele ia ver o jogo do Santos num bar que era do lado de onde eu morava com a minha mãe, tipo no final da rua. Como era aquele da Marechal com o Estúdio Rock? Estúdio Rock, tem. É? Tem. Que é o que é de vídeo, que tem uns showzinhos de rock. Ainda tem? É, tem. O Estúdio Rock tá aberto ainda. Gente, aí eu vi que ele, não sei o que lá... Com a Lagoas ali, né? Com a Rua Lagoas ali no final. É, é por ali. Isso. Aí eu não sei como, eu descobri que ele ia nesse lugar ver o jogo do Santos. Eu falei pra uma amiga, eu e ela, e a gente não entende nada de futebol. Vamos. Amiga, vamos comigo no bar ver o jogo do Santos? Ela falou, quê? Não, onde você tira isso? Tipo, a minha amiga Marcela, que patina comigo desde os 6 anos de idade, que era a minha melhor amiga, assim, na época. Ela falou, meu, você tá louca? Como assim ver jogo no bar? Tipo, eu nunca fui de um bar e nem ficar vendo futebol. Não, amiga, que sabe o que quer? Porque, assim, eu fiquei toda encabulada. Eu falei, não, é porque o Krika vai estar lá e tal, né, gente? Dá força. Eu cheguei, não tinha quase ninguém lá dentro dele. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, eu tentei agir naturalmente. Ele, você quer sentar aqui? Eu quero. Nossa, que coelhimento. Isso. Isso. Eu fiquei sentihdia. Mimimim!